Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ralfros aqui para mais um vídeo e velho, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de como você fazer uma casa num bloco de diamante. Na verdade a gente vai fazer uma casa num bloco de diamante e eu espero mesmo que vocês gostem desse vídeo porque esse vídeo tá muito legal e eu tô aqui com o meu amigo Brad e vocês vão ver daqui a pouco como foi que a gente fez tudo isso muito, mano, foi muito louco, muito da hora mesmo Então, Brad, mano, hoje a gente vai fazer uma casa num bloco de diamante, velho. Mano, você já tá ligado como é que vai ser mais ou menos, né, velho? Mano, eu tava olhando umas coisas por aqui e eu percebi uma coisinha. Olha pra mim, tá vendo? Tá vendo? Ó, fica aí, fica aqui, tá vendo? Ó, tá vendo, velho? Caraca, mano, o cara subiu. Peraí, peraí. Peraí que eu vou ficar do teu tamanho. Mano, olha só o tamanho que você tá, velho. Caraca! Mano, eu tô tamanho do seu pézinho. E eu tô muito pequeno. Olha só, eu tô menos da... Eu tô menos da metade do bloco, velho. Menos. Caraca, gente. Mano, se... Calma, eu quero descer. Ai, meu Deus. Ai, olha isso. Meu, olha você aqui. Agora a gente tá do mesmo tamanho. Bom, e isso daqui vai significar pra quê? Pra gente conseguir fazer a nossa casa de diamante. Pra gente poder entrar. Olha só. Caraca! Quando a gente pega essa... Esqueci o nome. É um chisel? Eu acho que é uma... Essa basinha, essa ferramenta de construção molecular. Vou chamar assim. É uma esculpideira também, é. Sei lá. Bom, a gente vai esculpir a... Mano, olha isso aqui. Por pixel, velho. Vamos fazer uma portinha aqui. Caraca! Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Beleza. A gente fez uma portinha. E agora a gente vai fazer tudo dentro. Olha só. Vai quebrando. Vai quebrando tudo. Não, vamos. Quebra, quebra. Quebra tudo. Caraca! Mano, a gente pôs pra fazer uma mega casa aqui dentro. Mano, você já pensou em fazer uma casa dentro de um bloco de diamante, velho? Caraca! Você já pensou nisso? Caraca, mano. Mano, a gente... Mano, a gente... Sempre foi meu sonho, velho. Eu nunca pensei nisso. Muito da hora. Mano, a gente tá no tamanho... O que que é um tamanho desse... Do tamanho nosso? E o que que tem? Sei lá, um rato? Eu acho que é um pixel. Um pixel. É o tamanho de um rato mesmo, velho. Nossa! Caraca! A gente tá no tamanho de um rato. A gente vai dar uma toca de rato, mano. Você pensou? Aquele buraquinho que tem na sua casa de assistir o Tom e Jerry? Sim, sim, sim. Aquele buraquinho. A gente é o rato. Caraca! Ó, a gente vai deixar aqui, assim, mais ou menos, esse tamanho aqui do teto. A gente não vai ficar tão grande aqui dentro do bloco, né, velho? É. Não pode ficar tão grande, né? Beleza. Aí, depois disso, a gente vai fazer o quê, Brad? A gente vai fazer uma cama, tá? Bloco por bloco, mano. A gente vai colocar, sei lá, tipo, um bloquinho de madeira. Depois a gente vai colocar um bloquinho de vermelho, de lã, sei lá. Eu, sem querer, quebrei minha parede aqui, mano. O que é demais? Não tem como colocar? Mano, a gente vai... Ah, sim. A gente vai botando aqui, ó. Bloco, tá? Depois bota um bloco... Como? Caraca, hã? É só você pegar... Como que você fez isso? É só você pegar um bloquinho, ó. Aqui, ó. Tem um bloquinho aqui, ó. Vou jogar pra você. Olha! Pegou? Minha bloquinho. Pegou, não? Joguei. Conseguiu? Tranquilo. Bloquinho, bloquinho. Nossa, tem todo tipo de bloquinho. Você conseguiu pegar? Meu Deus. Peguei aqui, olha. Beleza. Ai, tem todo tipo de bloquinho. Caramba. Bom, então a gente vai conseguir continuar esculpindo aqui. Caraca. Até a gente conseguir fazer a nossa casa. Bom, vamos lá. Vamos fazer o tetinho aqui. Nossa casa zona. Nossa casa... Mano, a gente pode chamar isso aqui... Como a gente tá pequeno, a gente pode chamar isso aqui de casarão, né, velho? Ah, vamos jogar de mansão. Essa aqui é verdade, tá? Aqui a gente chama mansão. Exatamente. Quando você quebra, eu vou fazer uma escadaria para os outros andares da nossa mansão. Caraca, mano. A nossa casa vai ter... A nossa mansão, na verdade, vai ter quantos andares, velho? Ah, o que você acha? Não sei, hein. A gente pode fazer aqui uns três andares, dois andares. Eu acho que... Mano, dá pra fazer muita coisa. Mano, eu acho que um andar já tá bom. Já tá bom pra gente. Ah, tô fazendo dois aqui. Tô fazendo o segundo aqui. Dá licença, tá? Então faz aí. Você vai fazer de vidro? Você não mexe com o stick do stick. Você vai fazer de vidro, mano? Eu... Eu sabia o que você tava fazendo aí embaixo. Eu tô... Eita, tô caindo aqui. Tô terminando de esculpir aqui, cara. Esculpir aqui... Exato, mano. Tem que ser de vidro pra que chique. Mansão normalmente tem muito vidro, entendeu? Pra você transparecer a riqueza. Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. Bom, vamos lá. Vou quebrar aqui... Tudo aqui de vidro. Porque, mano, tá ficando muito chique. Não é pra... Mano, vai ficar a melhor mansão que eu já vi na vida, velho. A melhor mansão que eu já vi na vida. Mano, se você parar pra pensar, a gente está ostentando duas vezes. A gente mora dentro de um bloco de diamante. A gente tem uma mansão dentro de um bloco de diamante, cara. A gente é os mais ricos desse mundo. Mano, muito da hora. Caraca, você quebrou toda a parede. Vamos botar vidro na parede. Eu gosto de vidro. Sim, bota aí, bota aí. Ó, eu acho que esse tamanho tá muito bom pra gente viver. Se a gente ficar menor... Olha isso. Olha o tamanho disso aqui, velho. Cadê você? Eu tô aqui. Caraca, eu vou te ver. Meu Deus! Aí, Brad! Mano, a gente consegue fazer uma mansão dentro da mansão. Dentro da mansão? A gente vai conseguir fazer duas mansões. Ó, deixa eu ficar do tamanho. Deixa eu ficar um pouquinho maior. Ai! Caraca! Fiquei preso. Cadê você? Eu fiquei preso. Agora, Subi. Caraca, você fez uma janelona aqui. Eita! É! Eu tô fazendo a bordinha pra gente. Galera! O negócio vai ficar estiloso. Mano, olha isso. Olha só o tamanho da nossa mansão. Caraca, você vai ficar preso, velho. Ai, velho! Você é o Brad criança! Você é o Brad bebê! Caraca! 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 É! Vamos terminar a nossa casa. Rapaziada, se estão gostando, não esqueçam de deixar o like, hein? Porque não é todo dia que você vê uma mansão dentro de um bloco de diamante. Exatamente, velho! Se vocês estiverem gostando, deixa o like e se inscreva aqui neste canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Brau! Bora quebrar tudo agora, tudo! Caraca, meus olhos estão lacrimejando, cara. Eu acho que eu estou chorando de felicidade. Eu acho que eu estou chorando de felicidade. Meu Deus do céu. Só sei que eu estou num dinamantes. Num dinamantes aqui. É isso aí. Bom, deixa eu fechar aqui. E beleza, eu acho que esse tamanho já está bom pra gente, Brad. É. Eita, calma aí. Ó, está escurecendo que acho que a gente fosse dar uma dormidinha. Vamos todo mundo dar uma dormidinha aqui, ó. Aperta a chifra comigo que a gente dá uma dormidinha. Vem aqui, vem comigo. Tá, a gente vai fazer o quê? Mano, vamos dormir nas nossas camas aqui. Velho, olha que da hora. Ah. Ele está falando aqui, você só pode dormir a noite. Não dá pra gente dormir. Mas claro, está de dia. Você está doido? Então, já sei o que a gente pode fazer. Que tal... Eu acho que é. Que tal a gente descer aqui, ó. Ficar pequenininho. E ficar aqui debaixo da cama esperando ficar de noite. Que ideia de jirico. Que ideia de ficar de noite? Eu gosto de ser doido. A gente pode ficar aqui, ué. Construindo. Não posso ficar aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos terminar nossa casa. Para a gente conseguir construir nossas coisas aqui dentro. Tá bom? Beleza. Vamos aqui terminar nossa construção maravilhosa. Nossa mansão, rapaz. Muito da hora. Vamos lá. Vou pegar aqui uns bloquinhos. É aqui, ó. Aí eu vou pegar esses bloquinhos aqui. Vou pegar madeira. Madeira. E agora eu vou pegar lã vermelha. Para a gente conseguir fazer a nossa cama. A nossa caminha. Isso. Caraca. Beleza. Deixa eu ver aqui o que tem de da hora desse mod. Que eu ainda não conhecia. Sério, mano. Esse mod é muito da hora. Ó. Coloquei madeira. Vamos ver aqui. Vários bloquinhos. Eita. Coloquei madeira aqui. Vou colocar esse diamante aqui. Pegando aqui o quê? Você tá pegando o quê? Não sei o que é isso, mas tô pegando o diferente. Ó. Diferenciado. Ó. Ó. Vou pegar isso aqui e acho que tá bom. Mano, eu acho que eu já terminei essa coisa. Caraca. Olha isso. Caraca. Mas ela tá muito alta pra mim. Eu acho que ela tá... Fazer aqui um jeito dela e subir. Exato. Uma escada. Uma escada. Que tal a gente fazer uma beliche aqui? Já tá beliche junto, não? Não, não. A gente vai quebrando aqui. Ué? Ó. Ah, verdade. Você quer mais casal beliche? Você quer fazer então, menina louco? Mano. Ficaria da hora, né? Vamo, vamo. Vamo fazer aqui então. Vamo, ó. Vou subir aqui. Aqui. Subiu. Beleza. Subiu. Agora a gente bota aqui em cima. Agora a gente bota aqui em cima. Já dá pra coser também. Agora a gente sobra aqui e bota a lã. Agora só a lãzinha branca e finalizar aqui nesse lado que tá meio torno assim. Caraca. Caraca. Mano. Olha que da hora. Mano. Caraca. A gente fez uma cama beliche aqui na nossa mansão. Muito da hora. E eu dormi em cima. Eu dormi em cima. Caraca. Não, 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 não. Eu dormi em cima. Eu dormi em cima. Eu dormi em cima. Eu dormi em cima. Ah, de cima é meu. Então pode ficar com o de cima. Pode ficar com o de cima. Eu deixo. Fazendo a nossa escadinha já pra nossa cama aí. Olha. Perfeito, gente. Que beleza. Olha que da hora que ficou. A nossa casa dentro de um diamante. Mano. Olha só. Mano. Um bloco de diamante. Mano. Que da hora. Mano. Mano. Eu consigo ver seu pé por aqui e passar por aqui na janelinha. Eita. Ai. Ai. Você destruiu sua casa. Eu destruí. O que você fez? Você detonou a nossa casa. Eu destruí nossa casa sem querer. Meu Deus do céu. Não acredito que você pegou a nossa casa. Mano. Vamos esconder aqui. Tchau. 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 Caraca, velho. Foi mal. Me desculpa. Me desculpa. Meu Deus do céu. Olha o que ele faz, mano. Vou pisar em você. Pisando. Pisando que você tá. Cara, esse foi o vídeo aqui no canal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like aqui no canal. Se inscreva nesse canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E mano. Eu peço a você que compartilhe com seus amigos se vocês quiserem. Sei lá. Faça o que vocês quiserem. Eu só quero que vocês deixem um like nesse vídeo. Porque vai tá fortalecendo muito. E velho. Eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Iiii chau chau!